A Tua Eu atuo porque não há outra coisa que me genere as sensações que me geram a atuar. É algo que me produz muito prazer e um prazer muito diferente a outros prazeres que te dá a vida. Há algo que não nasce da eleição, do intelectual, do conceitual. Que nasce de um impulso que reconheço que estava em mim toda a vida. Às vezes eu percebo como o peso da mirada do outro, em lugar de ser como um freno, ou de gerar um freno inhibitorio, talvez por mecanismos contrafóbicos, gera como um estímulo para transformar essa timidez em outra coisa. A ideia inicial de Tokio surgiu correndo. E um dia estava correndo e pensava em que me gostaria vincular o trabalho actoral, ou seja, me meter em algum projeto actoral que implicasse, como parte da preparação do trabalho, uma preparação física. E então me apareceu primeiro como ideia um personagem que quer ser campeão olímpico, para chamar a atenção da mulher da que está namorada. O Rubén é essencialmente ingenuo. É um optimista, ou se força a si mesmo a ser um optimista entusiasta. Que, na verdade, o que tapa é uma profunda soledade e um desamparo, um medo frente à mirada do outro e um medo à soledade. Para poder fazer um trabalho actoral em esse texto, tinha que esquecer de que era um texto que havia escrito eu. E que, ademais, justamente o que a mim me interessava era o que eu não podia saber desse texto. Obtener de La Mirada de Gonça, neste caso, o que eu não sabia do texto como dramaturgo. Eu fiz um quadro assim, como uns eixos, de onde, quando a obra começa a começar, como vai crescendo em intensidade. Ah, olha! Primeiro arrancamos desde o inconsciente, com os seus lembranços quando eram jovens. Então, todos os deseos dele, o que ele quer ser, o que a sociedade ele impõe também ser. Ser campeão, ser o melhor vendedor do mundo, triunfar, ter êxito. Meclado com os lembranços de sua família. Então, como forma parte do inconsciente, arrancamos desde aí abaixo, né? O dato mais importante do que ele aporta ao espectáculo e ao texto tem que ver com a proposta de encarar-lo trabalhando materiais autobiográficos. Trabajamos com vídeos familiares, com recordos personales e demais. E foi o que começou a aparecer nos primeiros ensaios. Muito bem, vamos fazer isso, vamos fazer isso, como ir em estas duas velocidades. Até agora, a externa e a interna são iguales. Agora vamos agregar, figurar tudo o que estás dizendo, com os olhos, com a boca e com as mãos. De uma maneira ou outra, dar forma ao que está dizendo com as mãos, no ar. A contracção muscular durante o exercício físico é possível graças a um processo de transformação da energia química em energia mecânica. Durante a realização do exercício físico participam praticamente todos os sistemas e órgãos do corpo humano. A contracção muscular durante o exercício físico é possível graças a um processo de transformação da energia química em energia mecânica. A energia química é aquela que se armazena nos enlaces das moléculas dos diferentes substratos metabólicos. Como, por exemplo, o ATP. Empezamos a trabalhar sobre a minha vulnerabilidade de Santiago para colocar ela ao serviço da vulnerabilidade do personagem. A energia química é aquela que se armazena nos enlaces das moléculas dos diferentes substratos metabólicos. Como, por exemplo, o ATP. O ATP. O adenosine trifosfato. É a corriente de energia dos organismos vivos. As funções consistem em armazenar temporalmente temporalmente a energia liberada por as reações catabólicas. e, depois, transferir-la para que se lleven a cabo as atividades que requiere a célula. dos mundos Tem momentos de estar mais alto e com um ritmo mais intenso, e tem momentos de traçar e encontrar-se com a outra zona que se impone na historia de Rubén. Que é o que non pode escutar. E, entón, aí tamén entramos, entro em outra zona. O calor dos corpos E o calor do sol Sobre o párpado O calor do sol Em algum momento vimos que estaria bueno Digamos que Rubén tuviera El mismo vestuario que tenia yo Cuando era chiquito En ese fragmento del video Que es el primer día que empece a caminar Que era un enterito Y que se plegaba de alguna manera A algo deportivo Mirá Ves que tiene como unas liñitas ahí Le doy a hacerlo lo mas tal cual posible En el momento donde se te hace un zoom A vos cuando eras chiquito Es el momento que vos vas a estar mirando A pantalla El momento que a vos se te hace un zoom Entonces la idea es que vos ahí te acercas a la televisión Si Y esté tu cara Súper amplificada cuando eras nene Y vos mirándote a vos mismo Claro Sobe El momento que hay mucho en esta juan Deja Pero al entrar en esta juan El momento que cuando laDavid En esta juan Cover O dia do estreno, para mim, foi um dia que nunca me esqueci mais em minha vida. Foi um dia super emocional. Eu estava... ...hypersensibilizado. O momento de estar na escena é um momento muito lindo. É placentero. Em cada função é diferente, há matices diferentes. Que há como um desdoblamiento. Um desdoblamiento entre o ritmo do personagem e o plano do actor que está com um ojo posto sobre o que está acontecendo. Quando esses dois niveis estão funcionando bem, é um placer enorme. Eu só tinha que voltar a sonreir. Reaprender a risa, diz o prima de seu livro, que me parece uma frase hermosa. Reaprender a risa. Ve, sonríele a vida e a vida te sonreirá. Assim de simples. Um desdoblamiento entre os teatro. Seatro é muito útil para sensibilizar e para gerar encuentro. Expande a capacidade sensível do funcionamento social e do encontro vital com os outros. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri